Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho, duas equipes de muita qualidade brigando até o final. Não perca, ao vivo, na tela da EA Sports. Falamos diretamente do Signal e do Napark em Dortmund. Vamos nessa! Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro para todos os lances. Transmissão ao vivo da Bundesliga. Já já vamos acompanhar e comentar dudas as jogadas. É Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt. Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Vai bem, desarma na defesa. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, para o jogo. Cobel no gol. Suri vai começar com o pênalti marcado para o Eintracht Frankfurt. Chance de abrir o placar. Pegou! Atenção! Tem rebote! Pega o pênalti! Sabitzer. Vai no Gittens. Manda a bola para o Haller. Bem, consegue o desarme. Bem, Cebaini. Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa para tentar desempatar o jogo. Haller! Defendeu o trap! Incrível! Protege, usa o corpo. Toma! Toma a posse no campo inimigo. Falta para o Eintracht Frankfurt. Esquerre! Tutta! Aurélio Buta! Continua avançando Desarma, mata o ataque Malen Haller Passe cortado, perde a bola o Borussia Dortmund Caio Weintracht Frankfurt no ataque Metida de bola em profundidade Gol! Para sair à frente no placar Alegria de uns, tristeza de outros Esse é o futebol Vamos rever o gol por outro ângulo Teve bom reflexo no lance Chegou já batendo a queima roupa 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Bem, Sebaini Sabe de ser Haller Olha só, bola enfiada Tem goleiro Aqui não Vem com a bola no pé Levou a melhor Corta o passe Mata o ataque Malen Manda a bola para o Haller Tenta proteger Tocam de lado com paciência Esperando a brecha para empatar Bola interceptada Bola interceptada A jogada parecia boa Tempo estourando O árbitro pede mais um minuto Para a bola rolar Kinoff Para na marcação na hora H Caio Corte providencial Gol estava certo Salvou a pátria E é pênalti para o Frankfurt Atenção Se fizer Amplia Rebate o goleiro Tem sobra Acabou Final dos primeiros 45 minutos Arbitragem Encerra a primeira etapa Caiu O Haller Não está rendendo Tudo que pode Até aqui Hoje realmente Não é o dia dele Vilani Só que o time Precisa dele Para tentar uma reação Na partida Ele tem que tentar Se desmarcar E bater mais Para o gol Apita Arbitragem Bola rolando No segundo tempo O Borussia Dortmund Vai perdendo Por um gol Até aqui Bola retomada Por ali Erika Erika Bem no bote Corta o passe Brandt Brandt como ela Brandt Não chega ao passe Do Borussia Dortmund Brandt como ela Boa presença no campo de defesa Atenção Pode sair o contra-ataque No limite Mantém o jogo Pode levar perigo Intercepta e mata o ataque Sully Sully Haller Erika Erika Malen Brandt Brandt Haller Pra fora Era pra empatar o jogo Caio Mas nessa deu azar Pegou bem na bola Levou perigo Max Tem campo Vai conduzindo A DM Bola com a Haller Agora Pra deixar Tudo igual Tiro De meta Apresenta a bola Pra ele Substituição No Borussia Dortmund Vai pro ataque O Weintracht Frankfurt Perderam a bola Parecia um bom ataque Tem espaço Pode armar o contra-ataque Estão no campo inimigo Minutos finais Quero ver Vem a luta pelo empate Perde a posse Toca no NK Que chance pra empatar Gol De quem não desiste No finalzinho Pra empatar o jogo O gol começa com uma linda enfiada de bola Vilani E numa situação de mano a mano Não hesitou nem um pouco Pegou na veia Sem firula Sem chance de defesa E quase furou a rede Falta marcada Pro Weintracht Frankfurt O árbitro chega Avisa Na próxima É pra cartão Não pode reclamar Vilani Outro árbitro Já teria dado Cartão Nesse lance Quarenta do segundo tempo Chega bem pra roubar Brant Osgã A DM O Dortmund Parte pro Batac Tá acabando Quero a vitória Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Passe em profundidade Defesaça Defesaça Apita o árbitro Final dos 90 minutos Flacar empatado Flacar empatado Um minuto de jogo Não pode reclamar Mas um minuto de jogo E a TV Mas um minuto de jogo Queira bem pra roubar Obrigado.